Música Compadre, você já foi em velório de rico? Não, de rico não, mas de pobre eu já fui, você já viu a gritalhada que as aprontas? Ah, eu fui no velório de rico outro dia, ri disfarçando, né? Rapaz, eu cheguei no cemitério lá perto de casa, tinha uma velha beirando a cova lá, no maior gritalhado. Mesmo? A cova funda, olhava lá pra baixo, Oh, meu velho, pelo amor de Deus, me leva você, meu velho, não posso me ver na terra se eu sei. Rapaz, e a velha escorregou o cão lá dentro, rapaz. Socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. Será que queria ir? Deixa o dia pra cá, não confiei em mulher mais. Compadre, um bêbado, passando assim no cemitério, viu uma cova lá assim, aí resolveu ler. Ah. Tava escrito, aqui jaz um advogado inteligente e honesto. Aí o Beto falou, gente, onde é que nós vamos parar esse mundo, né? Já estão enterrando três pessoas na cova só. O Adão Rosa se esmou de conhecer a Alemanha? Sim. E eu falei, Adão, não vai, você não sabe. Mas você fica fússia. O que você não sabe falar alemão? Falei, eu fiz uma coeta boa esse ano, tô com dinheiro pra gastar. Falei, então fala o seguinte, você chega lá na Alemanha, por favor, você fala devagar, que senão o pessoal não vai entender nadinha que você fala. Aí ele falou, então tá bom, e foi. Aí ele chegou lá, quando ele desceu no aeroporto, ele já viu um táxi, ele falou, tá-qui-se. Ixi. O cara encostou, falou, pois não, senhor. Por favor, eu quero conhecer a Alemanha. Perfeitamente, o senhor pode entrar aí. Ele pensou, gente, eu tô entendendo alemão, ué. Ai, ai, ai. Pô, sim, escuta. É. O senhor é de onde? É daqui? Falou, não, eu sou brasileiro, vim pra cá, trabalho de taxista. Falou, ué, e você não fala nada? Eu falando alemão esse tempo todo? Acabou que morreu, foi pro céu. Ficou lá, tava com marasmo, danado, só freira. Aí eu, foi canjuado aqui. Ele falou, São Pedro, eu tô caindo fora daqui, esse tranquinho tá com nada, não. Isso aqui que é o céu? Ele falou, é. Só tem vixe. Ah, não, pelo amor. Aí de lá desse muré, é o inferno, se você quiser ir pra lá. Aí ele pôs o ouvido lá no beirão, assim, escutou. Lá vem ela. Aí ele pensou, nossa, só tem mulher bonita naquele trem. Pôs o ouvido de novo. Lá vem ela. São Pedro, eu vou pra lá. São Pedro falou o seguinte, se você pular esse muro aí, meu filho, você não tem jeito de voltar mais, não. Acabou. Acabou. Ele falou, pois eu vou. Eu prefiro o inferno lá que tá movimentado. Tem mulher bonita demais. Subiu aquele muro, São Pedro nem empurrou a bunda dele. E ele, vá, caiu do outro lado. Compadre, quando ele caiu do outro lado, era cheinho de merda. Não. E ele caiu e afundou, ficou só com a cara de fora, o pescoço atolado, todo mundo. Porque ele olhou assim, não tinha uns 300. Porque ele olhou, vinha uma lâmina de lá pra cá, rente a merda, assim, passava todo mundo. Lá vem ela. Lá vem ela, já. Pato da cidade do interior. Sim. E eu fui celebrar uma missa lá numa currutela. Ah. Chegou meio cedo, né? É. E o pessoal já todo mundo conhecia ele, uns amigos. Falei, opa, vem pra cá. Era um bar, né? É. Vem pra cá, pra nós ir conversando aqui, até ao chegar a hora da missa. E eu gostava de uma pinguinha, eles trouxeram uma pinguinha de engenho lá pra ele. Aí, aí, aí. A galera meia forte, rapaz, ele tava destreinado. E ele ficou de fogo logo. Sei. Quando ele percebeu, eu tava na hora da missa, ele saiu catando os trenhos, assim, correndo. Em vez de pegar a bíblia, ele pegou o caderno de anotação lá do boteco. Ai, 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 ai. E já foi abrindo e começou a rezar, né? Gente, eu vou falando e vocês vão respondendo. Dois quilos de farinha, as mulheres rogai por nós. Ave Maria. Dois quilos de arroz, rogai por nós. Um metro e meio de fumo, Deus tem de piedade de nós. O caboclo tá almoçando com a família, machão demais. Sei. Pai de família. Todo mundo em redor. Sei. De repente o telefone toca. É. Ele pega o telefone. Alô? Era a mãe dele. No. Ele, ô, João, tudo bem, João? Prometi de amanhã, tá aí no almoço, tô mesmo, viu? Obrigado. Um abração na boquinha. A comadre, ela tava assim, né? Preocupada porque o marido dela tava meio perrengado. Sim. Eu falei, gente, eu preciso ajudar a trazer dinheiro pra casa, né? Sim. E aí, ela falou com o compadre dela lá, que era carreiro. Ah, do tempo do carro de bom. Ela falou, não, pode trabalhar. Eu tô precisando de um grande dinheiro mesmo pra trabalhar comigo. Se quiser, comadre, foi. Só que ela era assim, danada, de bonita, sofreu. E ajeitada. E ela foi carreando um dia, dois, três, rapaz. Ele olhando ela. Com aquele espernão. Foi dando aquele frijão. Foi subindo no estame dele. Eu falei, gente, eu não tô aguentando mais. Não, como é que eu faço? Mais com medo, né? É. Aí, um dia, ela arriscou, compadre. Levantou a voz de ferrão e falou, Fasta, Canadá, e vem, roxeto. Vontade de cantar, comadre, mas tô com medo. E ela? Aí, ela respondeu, Fasta, roxeto, vem, Canadá. Pode cantar, comadre. Mas falando em serviço, tinha um padre que morava lá no interior, numa paróquia. E tinha sempre o serviço da igreja, o serviço da casa. E ele não podia fazer, daí contratou uma empregada. Ela morava do lado, num quartinho. E fazia tudo o que precisava, as limpezas, comida. E ele lá, sentado, lendo a Bíblia, chegou e falou, Padre, a tua máquina de lavar roupa estragou? Tá, tá, ele disse, manda arrumar, então. Na outra semana, chegou lá, Padre, aquela tua cadeira da sala tá com a perna torta. Tá, tá, arrumamos. Chegou lá, outro dia, Padre, aquela tua mesa, Ele disse, ó, nós não somos casados, mas moramos juntos aqui. Então, essas coisas que são minhas, são tuas também. Você começa a cuidar mais quando limpa. Vamos arrumar, mas você cuida das coisas. E daí, numa semana seguinte, veio o bispo visitar o Padre. Tava lá sentado, lendo, rezando. E ela veio assustada lá do quarto e disse, Padre, quebrou uma perna da nossa cama. Tinha um amigo do Tonho, que casou, mas não se interessava em trabalhar, invadiuzão. Não ia no trabalho, né? Fazia nada. É que trabalhar também não é bom. Cansa. Mas ajuda, né? Vamos pra saúde, né? É isso que todo dia a mulher dizia, ah, nós estamos passando necessidade. Vai arrumar um emprego, um serviço em algum lugar. Ele saia na bodega e voltava de noite. Nada. No outro dia. Ia de novo. Hoje eu arrumo o serviço. Ia lá e voltava de noite. Nada. Um dia ela disse, vou eu. Quero ver se não arrumo o serviço pra você. Chegou debaixo de uma construção grande lá, que tinha lá. O chefinho desceu lá e disse, ó, precisamos de um pedreiro. Mas teu marido não é muito esbanjador de material, porque aqui nós temos que levar a coisa certa. Não, não. Com meio balde de massa e três tijolos eu passo o dia inteiro. Opa, tarde. Se não tem o que, uma raposa morta aí, tem um cheiro ruim. Não, mas não é que. Eu acho que é a minha cueca. Faz quatro anos que eu estou usando essa. Na troca, né? Mas quem que vai querer trocar comigo? Mas e você está vindo da onde? Vem lá da casa do meu compadre. Qual compadre? O meu compadre que batizemos o domingo, o peazinho dele. Ah, é? Aham. Mas pensa na hora do batizado, homem. Ah, três. Dois do padre moiavam um pouquinho a cabeça, era aquele chorreiro. Chorrava o que nós. Quando foi para batizar o meu afiliadinho, moiaram o bem de árvore, mas tranquilo e dava risada. Eu disse, mas compadre, como é que os outros dois choravam e o meu afiliado não chora? Veríssima também, três dias treinemos com o regador. Mas falando de compadre, o meu outro dia foi na cidade, chegou lá e tinha uma placa grande numa padaria escrito Clube IAC. Ele olhou e perguntou para um cara, mas como assim? Está escrito Clube IAC, mas e cadê o clube? Ele falou, não, a placa está bem certa. Clube IAC, mas não foi, é uma padaria. Nesse dia meu compadre me adoeceu, fez de mal, foi internado, foi internado lá umas duas horas, daí a pouco a enfermeira chegou, abriu a porta e disse, o senhor tem pijama? Ele disse, não, tem uma dor no estômago e uma úlcera nervosa. Nesse dia eu me caminhando na praça, eu e dois compadres, prosseando e ainda de repente encontremos um piloto de avião, eu disse, oh, beleza Araújo? E fomos indo, o compadre me disse, mas como é que você sabe que o nome dele é Araújo? E eu disse, quem trabalha no mar é Marujo, quem trabalha no mar é Araújo. Mas já que você falou em compadre, lembrei do meu compadre, aquele mais simpão, não sei se você lembra do Afinásio? Ah, que da roça? Aham, nunca arrumou namorada, aquele sistema antigo de respeito e eu vi ele tudo e do faceiro outro dia perguntei, o que que aconteceu? Ele disse, mas o homem tava indo na cidade outro dia e na estrada os homens pularam numa mocinha, quiseram agarrar a força, puxei do facão, fiz eles correr e era daquelas moça que trabalha com o corpo, mulher da vida, ela queria me pagar, daí não tinha dinheiro, ela me ofereceu em serviço e eu falei que agora não dá, não posso sustentar uma criança. Ela disse, não, hoje tem os preservativos, deixa que eu te coloco aqui, não tem perigo daí. Daí ele aceitou, e daí eu perguntei pra ele, mas quando é que foi isso? Foi semana passada. Ah, por isso que você tá faceiro assim. Ele disse, faceiro sim, mas só que homem do céu, tô com uma vontade de tirar uma água no joelho que eu não aguento, acho que eu vou tirar esse preservativo, nem que ela engravide. Hoje a sombra tá boa de novo, né? Tá fresca, aí choveu bem. Sombra fresca, se tivesse dinheiro e saúde, não precisava mais nada, né? Nossa, e uma carne também. Mãe, tá louco. E você não conhece nem um médico que cura a gagueira? Porque quem que tá com esse problema? Eu tenho um vizinho meu lá que é gago. Gagueja sempre? Não, só quando ele fala. Ah, mas certeza. Tá falando em médico, esse tempo no médico não consultava, né? Porque agora ele tá meio velho, já é bom consultar. Sim, fazer um x-cape. É, fazer um x-cape. Cheguei lá na fila, lá esperando a meia hora. Daí a pouco sai o médico na porta e diz, qual dos senhores aí que faz mais tempo que tá esperando? Tem um sapateiro levantou e disse, eu, faz seis meses que eu tô esperando o senhor me pagar o conselho de sapato. Não tá fácil, então. O salário deve tá bravo, né? Você não pega alguma consulta também ou não? Não, consulta não, tem um primo que trabalha no hospital, ela tava me contando um fato outro dia. Diz que ligou um cidadão lá e disse, alô, eu só queria uma informação. O paciente do quarto 96, o Luiz, qual é as novidades do caso dele? Ele falou, só um momento, eu vou transferir pro setor. Transferiram lá pra aquela rede lá de cima, não sei quem que atende, se é enfermeira ou o quê. Atendeu uma mocinha e disse, o que que era pro senhor? Queria ver sobre o Luiz, como é que tá o estado de saúde dele, quarto 96. Deixa eu passar pro médico. Passou pro médico daí, e o médico atendeu, disse, é, o Luiz vai ter alta amanhã, já tá recebendo uma boa melhora. Opa, mas que bom, ele disse. O senhor da família, não, aqui é o Luiz, tô ligando do quarto, é que todo mundo entra e sai aqui e não me fala nada. Pois é, você soube que pegaram agora uma porção, que nem diz outro, quantos médicos novos agora no nosso hospital da região? Ah, mas é bom, tem que ter, né, porque os velhos vão se aposentando, uns vão... Vão saindo, param, né, já trabalharam bastante, né. Mas daí pra começar, no primeiro domingo de noite, já que eles começaram, 11 pessoas intoxicadas por alimentação. Maionese, no mínimo. É? É. Se intoxicaram. É porque nunca se coloca salame quando faz maionese. É. Porque se que é o problema, é o salame nela que dá... Olha aí, medicaram-me, e no outro dia cedo, a enfermeira vai lá e diz pro médico. Doutor, cinco dos pacientes que foram internados ontem morreram. Nossa. Então, eles disseram, nossa, e os outros seis não querem tomar de jeito nenhum os medicamentos que o senhor receitou pros outros que morreram. É, mas tem médico que não tem muita prática, né. Será? Porque um amigo meu tinha uma dor de cabeça que não tinha o que passasse. Foi no médico, o médico olhou pra ele, fez um exame e disse, é os testículos, temos que tirar. Ele falou, tá louco? Tem que ter dever? Não, que eu garanto, que é dali o nervo. Mas será que pode, que o nervo vem tão comprido assim? Você até garanto. Fizeram a cirurgia, tiraram fora, parou a dor de cabeça, você não acredita? Só que daí o homem ficou depressivo. Mas não tinha jeito, barbaridade, queria só saber descer, jogar nas pontes e tava bem louco. Aí disseram pra ele, não, vamos lá no alfaiato, ele faz uma roupa nova, vamos pra festa, já se anima, tem que se alegrar um pouco. Foram lá no alfaiato e olhou pra ele assim e disse, tá bom, semana que vem pode vir que a roupa tá pronta. Ele disse, mas o senhor nem vai me medir? Não, ele disse, eu só olhando assim eu já sei qual é a numeração. Ele falou, paletó é 56, na cintura tem 92, cueca número 6. Ele disse, ah, doutor, errou, a cueca eu uso o número 4. Ele disse, olha, se quiser pode usar a 4, mas o ideal é a 6, porque senão ela aperta os testículos, te dá uma dor de cabeça que tá louco. Teste nojento. Numa faculdade de medicina, o professor fala, um médico tem que aprender duas coisas importantes, ter muita atenção e nem um pouco de nojo. Por isso, vamos fazer um teste. Trouxeram um cadáver e o professor enfiou o dedo no fio fodo morto, lambeu e mandou todos fazerem o mesmo. Todos se entreolharam com cara de nojo, mas fizeram o mesmo. Depois que todos lamberam o dedo, o professor disse, ótimo, nojo vocês não tem, agora só falta atenção, pois ninguém percebeu que eu enfiei um dedo e lambi o outro. A triste história de um homem. Hoje é meu aníver. Meus pais, esposa e filhos não me parabenizaram. Eu fui para o trabalho e meus colegas também não me felicitaram. Quando eu entrei no meu escritório, minha secretária falou, feliz aniversário patrão. Depois do almoço, ela me convidou para ir ao seu apartamento e eu fui até lá com ela. Então, ela disse, você se importa se eu for no meu quarto por um minuto? Eu disse, ah, ok. Cinco minutos depois, ela volta, com um bolo, minha esposa, pais, filhos e colegas gritando, surpresa! E eu estava esperando no sofá, pelado. Dois amigos morrem num acidente de carro e chegam no céu sujos de sangue. Chegando, São Pedro diz, só entra se tomar banho. Havia dois tambores, um de mel e um de merda. Um queria passar a perna no outro. O mais esperto correu e pulou no tambor de mel. Enquanto ele tomava banho de mel, ria do amigo que tomava banho na bosta. Quando acabaram, o esperto gritou, Pedrão, traz a toalha! São Pedro respondeu, Filhão, aqui não usamos toalha. Um lambe o outro. No hospício, os médicos fizeram um teste para ver quem estava curado. Eles desenharam uma porta na parede. Quem tentasse abrir, ainda estava louco. No dia seguinte, todos queriam abrir a porta, menos um baiano. Estava sentado e não parava de rir. Por isso, os médicos chegaram à conclusão que ele estava curado. Mas antes de liberá-lo, perguntaram, Mas por que você está rindo dos outros? Aí ele respondeu, Oh, porque a chave está comigo! O médico, batendo no peito do doente, Pode ficar tranquilo. Vou lhe tirar esse inchaço numa semana. Mas isso é minha carteira, doutor. Exatamente! Um certo dia, um sujeito foi ver o seu futuro com mulheres numa bola de cristal. Como eu faço para ter várias mulheres dando em cima de mim ao mesmo tempo? Oh, meu filho, mas é muito fácil, viu? É só você ir morar debaixo de um solo de um cabaré. Um bêbado estava cortando o caminho pelo cemitério, Quando ele ouviu uma voz abafada. Socorro! Eu não estou morto! Me tire daqui! O bêbado identifica de onde vem o grito abafado E vê uma mão saindo da terra. Então, ele começa a pisar nela e diz, Você está mentindo! Você está mal enterrado! Lá em casa é tudo controlado, viu? Um dia, eu faço tudo o que minha mulher quer. Outro dia, ela faz o que ela quer. Ei, quantos anos tem a sua namorada? 41! Nossa, ela podia ser sua mãe! É, mas é a sua! E para você, que está namorando, Eu só digo uma coisa, Cuidado para as parcelas do presente Que você vai comprar para o dia dos namorados, Ela não dure mais do que o próprio namoro, viu? Ei, amor! O que é que tu vai me dar de presente No dia dos namorados, hein? Tu já viu aquele iPhone 13 Pro Max 256 GB Bem rosinha? Ai, amor! Não acredito! Pois é! Vou te dar uma Havaiana da mesma cor, viu? Oi, moça bonita! Não vai embora, me atenda! Quero te pôr no meu helicóptero E levar para a fazenda! Bobo! Princesa, uma moça assim A gente não vê todo dia Você no meu camarote! Ai, meu Deus! Que bom seria! Bom de rima, hein? É fácil achar as palavras Quando o Caboclo Admir Uma mulher tão bonita Porque a beleza inspira Nossa, obrigada! Que tal ver o show lá em cima No camarote da ponta Com o uísque de 18 anos Champanhe por minha conta? Ótima ideia! E sendo eu Uma pessoa bem de vida e educada Tem chance de você topar Depois do show Uma esticada Ah, depende da esticada Tem a cobertura triplex Para nós dois Se conhecer, conversar E se rolar Só deixar acontecer Hehehe Não prometo Mas pode ser Então Aguento uma semana Que hoje eu não tenho nada Mas joguei na Mega Sena Ela tá acumulada O patrão Contando piada Para os empregados Numa festinha E todo mundo Morrendo de rir Só que tinha um caboclo lá Que não ria de jeito nenhum Terminando a festinha O patrão chegou e falou Ô moço Vem cá rapaz Não tô entendendo você não Contei piada Todo mundo riu E você ficou aí Barrancudo O que é que foi? Não Não É Eu não trabalho Na empresa do senhor não E o médico Chega para o sujeito No leito pós-operatório Olha o senhor Hupstein Temos boas E más notícias Quais o senhor Quer primeiro? Ah Eu quero As más Primeiro doutor Olha Infelizmente Tivemos que amputar As duas mãos Ai meu Deus Que tragédia E qual é a boa? A boa É que eu já encontrei Um comprador Para o seu piano Após testar por uma semana Novo aparelho auditivo Ovelhinho retorna ao médico O senhor está gostando do aparelho? Pergunta o médico Ah Está funcionando Que é uma maravilha Responde o senhor E o que a sua família Achou de o senhor Voltar a escutar? Ah Bem Eu ainda não Contei para eles Mas já mudei Meu testamento Umas três vezes Juni Troca essa telha Dessa casa Está pingando água Está molhando tudo Ah Eu não vou trocar Não Eu não sou pedreiro Mas senhor Ney Troca essa porta aí também Ela vai cair Ah Mas eu não vou ajeitar Não vou trocar nada Não sou marcineiro Ah Mas senhor Ney E essa lâmpada Troca ela Está muito escuro Já faz dias Que está queimada Ah Mas eu não vou trocar não Eu não sou eletricista No outro dia Ah Sheila Tudo consertado A lâmpada trocada Tudo certinho Mas quem foi Que fez isso Sheila Ah Mas foi o vizinho E quanto foi Que você pagou Sheila Ele queria Que eu fizesse Um bolo Ou transar Com ele Ah Mas aí você fez Bolo de que De chocolate É Eu não fiz nada Não sou confeiteira No consultório O médico está assinando A alta do paciente Vai assinando E falando A partir de hoje Nada de mulheres Nada de whisky Nem de vinhos importados Nada de restaurantes caros Nada de carro novo Nada de viagem de férias Nisso O paciente interrompe Ah Mas doutor Isso até eu ficar totalmente curado Né doutor Não Não Isso é só Até você terminar De me pagar o tratamento Olha Nunca Namore uma mulher Que tenha Cabelo liso Vê o compadre É Mas por que Ah Se ela deixa O cabelo liso Imagina o peão Estava um avião voando Um gaúcho Um carioca E um paulista De repente Caiu o avião No meio da mata Já estava anoitecendo A fome batendo Nada pra comer O paulista Resolveu Fogar o gaúcho Né Ô gaúcho Tu que é todo macho aí Ó Vai lá fora E caça algo pra nós Cara Aí o gaúcho Sem deixar por menos Mas apavorado Né Abriu a porta do avião Deu dois passos Quando encontrou Uma onça pintada E a onça Se vê em direção a ele E ele Apavorado Virou de costas Para dar no pé Mas escorregou E caiu E a onça Que já tinha dado O bote Passou por cima Do nego velho E foi parar Lá dentro do avião Né Aí o gaúcho Mais do que ligeiro Só levantou a cabeça Vão carneando essa Enquanto eu procuro Mais uma Qual a diferença Do casamento Para a guerra Ah É só uma Porque na guerra Você não precisa Dormir com o inimigo E a frase do dia é Se o mosquito Sentar nas suas partes Íntimas Você vai ver Que nem tudo Se resolve no tapa Oh Então quer dizer Que o senhor Viu a sua sogra Apanhando E não fez nada Ah Então Seu delegado Eu até Ia ajudar Mas Aí eu Parei Pensei E achei Que dois homens Batendo em uma velha Seria covardia demais O moço Eu vim reclamar Que o povo Tá reclamando Que o seu cachorro Tá correndo Atrás do povo De moto Oh É mentira Do povo Pois meu cachorro Nem moto tem Abença Padre Deus abençoe Filha Padre Minha filha Tá dando um trabalho Tão grande Padre O que é que eu faço? O que é que tá acontecendo Filha? Essa semana Padre Eu saio pra ir Na padaria Acredite Ela levou O namorado Dela Pra dentro Do meu quarto Que coisa Minha filha Eu fui chegando Na padaria Botei meu ouvido Na porta E escutei ela dizendo Só casando Só casando Oh Ainda bem Já fico imaginando Que o sujeito Estava querendo Fazer algo Com ela E ela dizendo Não Só casando Só depois Do casamento Foi isso Minha filha Oi padre Eu fiquei toda feliz Ouvindo isso Só casando Só casando Só casando Só casando Tá certo Eu fui fazer um café E minutos depois Ela saiu do quarto Mãe Vem aqui conhecer Meu novo namorado Eu toda feliz Disse Prazer Meu nome é Tereza Aí ele estirou a mão E disse Prazer Meu nome é Zando Zando Só casando Piada Piada do dia Joãozinho Estava passeando Com o seu avô Pela pracinha Em pleno sábado Até que o avô Do Joãozinho Avista a professora Do garoto João Se esconde Meu filho Sua professora Está lá Diz o avô Na verdade Vovô Quem tem que se esconder É o senhor Rebate o menino Mas por que eu Se foi você Que faltou na escola Ontem Porque eu falei Que eu fui No enterro Do senhor O vovô O homem Mais pão duro Do universo Estava no fundo De casa Mexendo Em sua horta Quando Chegou A sua mulher E falou Pra ele O pessoal Está ali Na frente Pedindo a contribuição Pra piscina Lá do clube Aí o vovô Sem pestanejar Falou Ó Pega lá Mulher Dois copos De água E dá pra eles O pessoal Fala que o povo Baiano É preguiçoso Demais Preguiçoso Que não sei o que Mas olha O baiano Não é preguiçoso Não O baiano É imoral De preguiça O baiano Tem tanta preguiça Mas tanta preguiça Que ele jogando Basquete Ele joga a bola Na cesta Pra ver se cai No sábado Outro dia Dois baianos Estavam andando Na floresta Quando um deles Pegou o facão E VOTE Cortou a cabeça De uma lesma E o outro Perguntou Ó Meu O que aconteceu Que você cortou A cabeça Da coitada Da lesma Mas não Viu Esse bicho De lesma Já tá Perseguindo A gente Já tem Mais de Três horas Tchau 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 Tchau